Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje vim trazer uma sequência de tratamento pós-coloração, né? Acabei de fazer o retoque da coloração do meu cabelo, vou deixar o link do vídeo do retoque aqui no box de informações pra vocês e vim então trazer pra vocês qual tratamento eu vou utilizar aí no meu pós-coloração, tá? Eu tinha separado a princípio duas máscaras pra utilizar no meu cabelo e dependendo de como ficasse o meu cabelo pós-coloração eu ia utilizar uma ou outra, tinha separado então terapística, um tratamento reconstrutor de excelentíssima qualidade eu acho que pra um pós-coloração ela vai muito bem, pra qualquer pós-química, coloração, tonalização, pós-alisamento também só não é meu tratamento favorito pra um pós-descoloração, porque eu acho que nesse tipo de cabelo, né? o cabelo mais sensibilizado aí que fica mais emborrachado, pelo menos de acordo com a minha experiência, ela não traz um excelente resultado, tá? E tinha separado também a Chroma Absolu, né? Que é uma máscara voltada realmente pra cabelos coloridos tem a proposta de fortalecer, ela traz um resultado de hidratação mais fortalecedora e também acidificante pros nossos fios, que é excelente pra esse tipo de cabelo, tá? Então como o meu cabelo não ficou muito sensibilizado, né? É um cabelo que já tava no processo de recuperação capilar intensa aí, já faz uns três meses, né? Ou três ou quatro meses que eu fiz a última coloração nos meus fios o cabelo não ficou sensibilizado, eu vou optar por Chroma Absolu que traz também um resultado de reparação, só que de forma mais suave se comparada com terapia, que é um tratamento mais potente aí pros cabelos, tá? Eu já estou com os meus cabelos devidamente higienizados, não deu pra gravar passo a passo no chuveiro pra vocês porque hoje aqui tá muito frio então lavei meu cabelo na pia e o shampoo que eu utilizei pra lavar os meus fios, esse aqui eu não tinha dúvida de forma nenhuma, gente Metal Detox de L'Oreal Profissional, que é um shampoo sensacional acho que vale super a pena o investimento com certeza um dos melhores shampoos da marca eu tava em dúvida só se eu ia utilizar somente ele ou se eu também ia utilizar ele junto com o Pós Química que é um shampoo também que eu sou apaixonada e que eu acho que vale super a pena o investimento Pós Química é um shampoo que é um investimento de verdade se você ainda conseguir encontrar em alguma loja porque eu acho que essa linha tá saindo realmente de linha vale demais a pena o investimento, tá? Mas fiquei só com o Metal Detox que já trouxe um resultado sensacional, gente é um shampoo que desliza, que desembaraça deixa o cabelo uma seda meu cabelo tá super macio, nem parece que eu passei só shampoo parece que eu já fiz o tratamento realmente nos fios e eu vou tirar então o excesso de umidade dos cabelos pra fazer a aplicação dos tratamentos, tá? Então assim, uma coisa que eu recomendo pra você que tá fazendo alguma química alcalina no seu fio seja coloração, descoloração, tonalização é como o primeiro tratamento você fazer um tratamento reconstrutor e também acidificante, tá? um reconstrutor pra fazer essa reposição de massa pra deixar o teu cabelo mais fortalecido o cabelo fortalecido consegue fixar a coloração por mais tempo e ter uma cor realmente mais bonita e claro, um tratamento acidificante pra alinhar a cutícula do cabelo, né? já que a química alcalina dá uma eriçada aí nas cutículas do fio deixando o cabelo mais opaco e esse cabelo, né? que tem alta porosidade também perde a coloração com mais facilidade é um cabelo que fica opaco que não retém essa coloração por muito tempo com muita eficiência aí nos fios como tratamento acidificante também vou utilizar o Swann da linha Cromab Solo o que é sensacional, gente pra mim traz um resultado incrível então esses serão os produtos que eu irei utilizar pra tratar o meu cabelo e pra finalizar, eu ainda estou em dúvida qual eu vou utilizar mas até o final do vídeo eu decido direitinho vou então separar meu cabelo aqui em mechas pra gente começar a aplicação da máscara de tratamento essa máscara a gente estava começando a pesar os meus cabelos porque o meu cabelo realmente fazia tempo que não recebia química, né? eu já vim utilizando ela com mais frequência então a máscara que eu recomendo, sabe? se você tem o cabelo mais poroso realmente porque se você não tiver o cabelo poroso a probabilidade dela pesar o seu filtro sentir o cabelo um pouco mais seco, tá? mas como agora eu acabei de fazer uma coloração ela, ó, tá? caiu feito uma luva super deslizante aí nos fios ação bem condicionante a fragrância dessa linha é maravilhosa, gente sou apaixonada e é isso, gente terminei então de fazer a aplicação nos meus cabelos vou deixar agindo 5 minutos que é o tempo recomendado pelo fabricante o cabelo tá super macio você já tava macio com o shampoo, com a máscara agora tá mais ainda vou enxergar e depois a gente volta aí pra aplicar o suan até mais e aí Se inscreva no canal E é isso, gente Terminei agora de fazer a aplicação Minha renite tá nas alturas, né Agora tá no inverno, eu fico mais sensível E a fragrância dessa linha é realmente bem forte Mas enfim, vou enxaguar o cabelo Esse produto aqui não pede tempo de ação A gente tem resenha dessa linha Vou deixar linkada aqui no box de informações pra vocês Quando eu voltar a gente finaliza e já confere aí o resultado final O cabelo ficou super macio, gente Super macio, super deslizante Tá com um toque mega agradável Adoro Agora então eu vou finalizar o cabelo E eu vou finalizar o cabelo com dois finalizadores, tá Eu vou utilizar os dois da Kerastase Vou utilizar o Extension Niche Que é um finalizador bem reconstrutor Ao mesmo tempo que reconstrói Eu dou uma maleabilidade E venho também com o da Chroma Absolu Pra trazer um resultado também mais acidificante Pra fibra capilar Porque ele também tem essa proposta Então que tal unir o útil ao agradável, né Pra esse tipo de cabelo É a melhor coisa que há Então vou fazer aqui a misturinha Na verdade, eu vou aplicar um primeiro E depois vou aplicar o outro Eu boto um pouquinho a quantidade Ainda mais que eu vou pegar um pouco de cada um O Extension Niche pesa um pouquinho Se tu passa, né Se tu usa muito produto, tá Mas o da linha Chroma Absolu não pesa É mais fácil de utilizar Dá pra utilizar em qualquer tipo de cabelo Os dois dá pra utilizar em qualquer tipo de cabelo Ainda mais cabelos bem sensibilizados, tá O Extension Niche Se tu utilizar em um cabelo que não é tão sensibilizado assim Ele vai deixar o cabelo duro Vai deixar o cabelo com aspecto mais seco, sabe Porque ele realmente repara muito, muito aí os nossos fios É um dos meus finalizadores favoritos da Kerastase, gente Eu acho que vale super a pena o investimento E o da linha Chroma, como é mais leve Eu vou aplicar direto no cabelo Se eu conseguir, né Porque minha mão tá super lisa Deixa eu pegar aqui essa toalha pra me ajudar Eu vou aplicar Eu vou aplicar Eu vou aplicar E é isso, né, gente? Esse, então, é o resultado do tratamento aí do meu cabelo. Um simplesmente encantado, zero defeitos, cabelo macio, sedoso, brilhoso. Realmente um tratamento de qualidade, dá a raiz das pontas aí com excelente perfeição. E eu utilizei esse óleo aqui da linha Cronologist da Kerastase, que é um óleo que eu tinha muita curiosidade de testar. E antes de comprar, eu sempre ouvi muita opinião aí das pessoas, né? Muita gente dizia que era um óleo bem levinho, um óleo que não traz um resultado potente. E eu gostei dele, tá? A primeira impressão, assim, foi maravilhosa. Como eu sempre ouvi opinião das pessoas falando que era um óleo bem leve, eu imaginei que ele fosse ser bem levinho, mais pra um sérum. E não, ele tem uma textura de um óleo mais denso, eu acho a textura semelhante. A textura do Sique Extreme também da Kerastase, que é muito bom, só que eu gostei mais desse aqui. Achei um resultado mais nutritivo no meu cabelo, sem falar essa fragrância de rosa maravilhosa, né, gente? Vamos ver se fixa, porque o pessoal disse também que não tem uma boa fixação aí nos fios. Mas, enfim, esse foi o tratamento de hoje. Cabelo tá deslumbrante, gente. Tô apaixonada aí com os meus fios. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês não têm esses tratamentos pra utilizar no cabelo de vocês, não foquem na marca, tá, gente? Foquem realmente no tratamento, que é reconstruir e acidificar. São dois tratamentos de muita importância aí, que eu acho que vai agregar muito valor à qualidade do teu fio. Pós-coloração, tonalização e descoloração também. Claro, um shampoo de boa qualidade. E esse é o nosso vídeo. Um beijão e até a próxima!